Você já praticou leitura hoje? Então pratique! A leitura está em toda a cidade e com preços maluquinhos! A leitura é mais que uma livraria. Tem tudo que gente grande já adora. Um mundo de livros, revistas, papelaria, suprimentos de informática e agora CDs. Pratique leitura! Maluquinho, desliga a televisão e vai estudar! Leitura é mais que uma livraria.